Teve menino que eu jumequim E era bem mansinho seu companheirão Severino morava na roça E seu jumentinho era sua condução Severino quando ia pra feira Às vezes fazia besteira, tomava uns pingão E a menina da escondia o jumentinho Só pra ver o Severino e tu vai e se é prão A menina da escondia o jumentinho Só pra ver o Severino e tu vai e se é prão E um, e um, cadê meu jumentinho? E um, e um, eu não sei cadê ele não E um, e um, cadê meu jumentinho? Ele estava amarradinho logo ali no portão E um, e um, oxe, cadê meu jumentinho? E um, e um, eu não sei cadê ele não E um, e um, oxe, cadê meu jumentinho? Ele estava amarradinho logo ali no portão Severino tinha um jumentinho Que era bem macio e sem companheirão Severino morava na roça e seu jumentinho era sua condução Severino quando ia pra feira, às vezes fazia besteira, tomava uns pingão E a menina da escondia o jumentinho só pra ver o Severino em tua ex e refrão A menina da escondia o jumentinho só pra ver o Severino em tua ex e refrão I um, i um, já deu meu jumentinho, i um, i um, e um, eu não sei cadê ele I um, i um, cadê meu jumentinho? Ele estava amarradinho logo ali no portão I um, i um, oxe, cadê meu jumentinho? I um, i um, eu não sei cadê ele não I um, i um, cadê meu jumentinho? Ele estava amarradinho logo ali no portão Eu tenho no jumentinho, eu não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que eu, eu não sei o que eu sou together Ah, 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 ah No DVD não pode, viu? Ah E cadê as pavos? Ah